Passado, futuro e presente Vamos caminhar, nossos sonhos realizar Até que possamos agarrar Challenge again Vai! Quando um problema não dá para superar De novo, vamos tentar Você esconde os segredos do seu coração Mas um grande poder está em suas mãos Mesmo quando você chorar Os nossos laços pro amanhã nunca vão quebrar Qualquer coisa podemos ultrapassar Medos superar e sonhos realizar A solução vamos encontrar Passado, futuro e presente Vamos caminhar, nossos sonhos realizar Até que possamos agarrar Challenge again Desse sonhos ainda não acordamos No meio da jornada ainda estamos Nossos corações nunca irão desistir Com a força Até o fim vamos resistir Mesmo quando você chorar Nossos laços nunca vão quebrar 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 Esse sonho que pintamos não é uma ilusão A promessa que fizemos está em meu coração Eu não vou desistir Eu não vou desistir Até o fim eu vou seguir Não importa o que aconteça Até o meu sonho Vim até mim Qualquer coisa podemos ultrapassar Medos superar e sonhos realizar A solução vamos encontrar Passado, futuro e presente Vamos caminhar Nossos sonhos realizar Até que possamos agarrar Challenge again Nossos sonhos Tchau